Em jogos válidos ainda pela primeira fase da Copa de Futsal, Sebastião Corrêa, mais três partidas movimentaram a noite de quinta-feira em Rodrigues Alves, com mais uma rodada de muitos gols. O primeiro jogo foi entre Gênesis e Paris. Melhor para o Gênesis, que venceu por 3 a 2 e lidera o Grupo D com 6 pontos. O Paris ainda não pontuou na competição. No segundo jogo da noite, Fernandes Futsal venceu mais uma. Desta vez, contra o time Dragões Vermelhos, por 4 a 1. Com a vitória, o Fernandes Futsal também lidera o Grupo C com 6 pontos. E o Dragões Vermelho ainda não pontuou em dois jogos. E para fechar os jogos da noite, Rodrigues Alves venceu o PSG por 6 a 2. Os dois times estão com 3 pontos, mas o Rodrigues Alves foi para o segundo lugar do grupo pela vantagem no saldo de gols. A rodada fecha neste sábado, a partir das 8h30 da noite, no jogo entre X9 e distribuidora JH, ambos do Grupo D. O X9 vai em busca da primeira vitória na competição. E o time da distribuidora busca mais 3 pontos para assumir a liderança do grupo. O X9 vai em busca da primeira vitória na competição. O X9 vai em busca da primeira vitória na competição. O X9 vai em busca da primeira vitória na competição.